Fala aí, Nintendista! Tudo numa boa? E hoje a gente vai de gameplay, galera! Gameplay pra jogar Hotel Rustle! Galera, jogo aí de administração de hotel! É isso mesmo, é Overcooked com administração de hotel. Você vai entender tudo nessa gameplay. Cara, o jogo, ele está em promoção, saindo por apenas R$ 9,99. Pois é, com as moedinhas de ouro, eu comprei esse jogo pra trazer aqui pra vocês, tá? É um jogo bem interessante, eu já joguei bastante aqui no offline e curti demais, tá? Então, se você gostar aí do que você vai ver, aproveita que ele ainda está em promoção, beleza? E essa é a edição Deluxe, tá? Com todos os DLCs por apenas R$ 9,99. Tá de graça pra você jogar e curtir aí no seu Nintendo Switch, beleza? Se está chegando aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve aqui no canal. Aqui nós trazemos conteúdo de segunda a sexta-feira, totalmente voltado ao mundo unigame. Segunda-feira as promoções, terça-feira as lançamento, quarta-feira gameplay, quinta-feira top list, sexta-feira minuto nostálgico, falando de jogos antigos aí, da Nintendo e aos sábados lives com convidados especiais. Cara, aqui é a casa do orintendista, vocês vão curtir demais os seus conteúdos. Também deixa o seu like pra fortalecer aí o crescimento do canal. Então, vamos lá. Continuando o meu save, tá? Eu vou aqui, ó, eu já estou no level 8, eu vou aqui pro level 7, vai. Pra vocês acompanharem um pouquinho mais. A arte do jogo é bem legal, tá? Ela é bem bonita mesmo. A trilha sonora também é bem divertida, tá? Você consegue jogar em co-op local, tá? Então, você é o personagem aí azul e a outra pessoa é o personagem verde. E deixa aí a gameplay muito mais divertida aí pra você jogar aí no seu sofá. Beleza? Mas, infelizmente, não tem multiplayer online, mas localzinho aí tem. Então, começamos aqui. Temos vários quartos aqui, tá? E o que a gente tem que fazer é limpar os quartos pra receber aí os nossos hóspedes que já estão esperando. Então, eu venho aqui no carrinho, aperto lá. E ali embaixo, você pode ver que tem as missões pra mim fazer, tá? Então, no primeiro quarto, eu tenho que aspirar três partes do quarto. Então, eu vou procurar o quarto 1. Cadê o quarto 1? Cadê o quarto 1? Acho que tá pra cá o quarto 1. Vamos ver. Ó, o quarto 2 tá ali. Tá bem longe a entrada dos quartos, hein? Então, esse é o quarto 1. Entrei no quarto 1. Com o botão A também, eu já aperto pra aspirar. Aspirei uma parte do cômodo. Aí, aqui tem outros tapetes também, ó. Aspirei aqui. E aí, conforme eu vou terminando a tarefa, ali embaixo, no meu marcador, vai ficando um verdinho, né? Vocês podem ver ali. Pronto, terminado, então. Agora é voltar lá. Pegar o balde pra tirar a sujeira aí. E tá pelo quarto. Então, vamos lá. Aqui, o baldinho. E a música vai te acelerando, hein? Ó lá, a sujeira ali no chão. Eu seguro pra pegar. Peguei. E aí, aqui, tem que jogar no lixo. Cadê a lixeira? Ali a lixeira, ó. Aqui, ó. Boa. Aí, eu devolvo aqui pro carrinho. E aí, eu já libero o hóspede aqui, ó. Liberado o hóspede. Já chegou o próximo. Então, agora eu tenho que limpar o quarto 2. Então, eu pego aqui o sprayzinho. Enquanto isso, ó. O hóspede tá lá dentro, ó. Às vezes, o hóspede também pede comida, tá? Aí, o negócio fica mais embaçado. Então, vamos lá. O banheiro tá todo sujo. Vamos limpar o banheiro. E o tempo tá correndo, tá, galera? São 5 minutos aí pra você finalizar a missão. Só que o tempo tá bem em cima do meu marcador aqui da minha câmera, porque vocês não estão vendo. E aí, também tem as estrelas ali que você vai recebendo pelo atendimento, né? Então, vamos lá. Agora, eu tenho que aspirar. Infelizmente, a gente não consegue mover o carrinho. Facilitaria bastante, né? Vou aspirar aqui o chão. Pronto. Concluído. Agora, a gente vai ter que arrumar a cama e trocar os lençóis. Bom, então, vamos primeiro arrumar a cama. E aí, se a gente apertar aqui o Y, ele dá essa corridinha aqui, ó. Vamos lá. Trocado. Agora, eu tenho que jogar esses lençóis aqui. A lavanderia, joguei. Agora, é só eu pegar lençóis novos. E já liberar ali. O segundo hóspede já conseguir se acomodar. Beleza, feito. Agora, é só a gente liberar o hóspede lá. Aqui. GG. E as estrelas vão aumentando ali, ó. Então, vamos agora no quarto 3. Vamos aspirar. Quarto 3, temos que entrar por aqui. Vamos limpar o carpete. Boa. Tarefa concluída. Agora, a gente tem que tirar o lixo. E os hóspedes estão ficando impacientes ali, ó. Vamos tirar o lixo. O balde de lixo. O balde de lixo eu já não consigo correr, ó. É mais pesado. Aqui, ó. Sujeira aqui, ó. Show. Agora, eu jogo lá de novo e pego o sprayzinho. Beleza, o spray. Agora, eu já posso correr de novo. Normalmente, vou ter que limpar o banheiro, né? Falar a banheira com o passinho. Tem que segurar até finalizar, tá, galera? Manter o ar posicionado pra ele finalizar a tarefa. Agora, é só eu regar as plantas. Cadê o regador? Aqui. Regando as plantas, eu já consigo liberar o quarto aí pro próximo. Boa. Então, vamos vir aqui na recepção e já liberar o quarto. Liberado. Vamos no quarto 1 de novo. Vamos limpar a sujeira que o primeiro hósped fez. Ixi, tá. Tudo bagunçado o quarto aí. Engraçado que ele vai trabalhando com o sorrisão no rosto, né, meu? Não perde a pose. Isso é bem legal. O cara é MacGyver, né? O cara, ele... Ele atende na recepção, ele limpa os cômodos. Serve a comida. Ué, por que eu não faço segura? Caí. Aqui o outro carpete também, bem sujo. Engraçado que assim, ele que é o animal... E os hóspedes que soltam mais pilo, né? Como se fossem animais mesmo. É interessante isso. Agora arrumar a cama. Arrumando aqui, tirando toda a bagunça. Agora eu jogo aqui na lavanderia. E agora eu tenho que colocar a nova roupa de cama. Show demais. Pronto. Agora eu já posso liberar o próximo hóspede. Vai lá, filho. Tá liberado. Vamos agora pro quarto dois de novo. Vamos aspirar. Ó, o quarto dois lá do outro lado, né? E conforme a gente vai evoluindo nos andares, aí vai ficando mais difícil. Ih, rapaz, vai acabar meu tempo. Não vou conseguir terminar essa tarefa. Olha lá, tem um hóspede pedindo água ali, ó. No balcão, vocês viram? Poxa vida, ganhei só uma estrela. 760 dólares eu recebi aqui. E finalizamos então essa tela aí. Essa fase, olha aí, ó. Nossos bonequinhos aqui subindo pro próximo andar. Legal que ele é em torre, né? Então ele vai subindo os andares, tá? Então, estamos no level 8 e depois o level 9. Então, cada estrela que você vai conseguindo, você vai liberando um level, tá? Tem unidades que você precisa de duas estrelas e aí vai. Tá bom? São total, galera, de 20 quartos, tá? 20 andares pra você ir fazendo, tá? Pra vocês curtirem aí. Beleza? Bom, galera, esse é um pouquinho de Hotel Rustle que eu queria mostrar pra vocês, tá? Aproveita que o jogo está em promoção por apenas R$ 9,99 aí. Talvez com uma dia, eu juro, você consiga comprar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo aqui. Se ele é pra você, esse tipo de jogo aí de administração aí, de hotel. Deixa aqui o que você achou dele, o que achou da ideia e tudo mais, tá? Não se esquece. Deixa também o seu like aqui pra fortalecer o crescimento desse vídeo aqui no YouTube. Beleza? E se inscreve aqui no canal pra fazer parte da nossa família Minuto Divertido Games, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui acompanhando nossos conteúdos, tá? Aqui eu vou deixar outro conteúdo pra você continuar acompanhando. E fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal!